Aspirador vestical é aquele item tem que ter. É muito fácil de usar, é simples demais, é uma mão na roda pra nós que somos donas de casa. Você tem um aspirador de pó vestical? E você sabe fazer a limpeza dele? Se você ainda não sabe, eu vou te ensinar neste vídeo. Eu me chamo Bruna e compartilho dicas práticas, porque praticidade é tudo, né gente? Na nossa rotina de trabalhar fora e ainda cuidar da casa, requer muita praticidade, sim. E eu tô aqui pra te ajudar. Esse aspirador de pó é pura sedução. Um item tem que ter. Gente, olha aqui. Vou filmar ele do começo ao fim, pra vocês verem como é fácil, prático, é lindo. Parece uma vassourinha, tá vendo? E aqui, ó, que fica o refil dele. Então, na hora de fazer a limpeza, você só vai abrir aqui, viu só, que eu desmontei. Esse aqui é o refil. Ó, tá bem sujo, gente. Eu vou fazer a limpeza pra mostrar pra vocês. Então, quando acumula essa sujeira, todas as vezes que eu utilizo, geralmente eu já faço a limpeza. Ou a cada dois dias, tá vendo? Então, é só você tirar aqui, limpa, descarta isso aqui dentro de um saquinho, lava esse filtro. Não é necessário lavar sempre, tá? E aí, depois você coloca aqui de volta. Olha aqui. Ele possui essas rodinhas embaixo. O meu é bem velhinho, bem antigo, mas super atende as minhas necessidades. É ótimo. Ele é da marca Eletrolux. Então, aqui, como vocês podem ver, eu descartei toda a sujeira do aspirador de pó aqui, um saquinho desse. Esse aqui, ó, é o filtro. Eu vou fazer a limpeza com água, sabão e bucha. Fica bem limpinho. Daí, você pode desmontar essas partes e lavar também, fazer toda essa limpeza. E essa parte aqui, eu não lavo não, tá, gente? Eu só vou passando uma escovinha pra tirar o excesso de sujeira daqui, tá? Ó, pras rodinhas deslizarem facilmente. Essas aqui, ó, já tá até um pouco durinha, mas faz parte. Após lavar as peças, ó, já tá até um pouco durinha. As peças do meu aspirador de pó, eu não lavei esse, tá, gente? E nem esse daqui. Só passei o paninho úmido pra ficar bem limpo. E olha aqui, ó. Agora, eu vou deixar secando. E à tarde, eu já posso usar normalmente. Eu vou montar o meu aspirador de pó, olha só. São quatro peças. Gente, é muito rápido e fácil, olha aqui, ó. Vou tentar fazer aqui com uma mão. Olha, você vai encaixar essa parte. Daí, eu vou pegar o filtro. E tem um jeitinho de encaixar aqui, ó. Tá vendo nessas bordinhas? É praticamente igual todos os aspiradores verticais. É quase que a mesma coisa. E olha isso, ó. Tô fazendo tudo com uma mão. Ó, pronto. Já posso utilizar. Então, aqui, ó, na hora de usar, é só tirar ele, desenganchar isso daqui, colocar na tomada e sair usando. Olha que fácil, que prático. Gente, esse item aqui, eu falo pra todo mundo, tem que ter. Porque é bom demais. Viu só como foi simples? Limpar, colocar pra secar e montar o aspirador de pó? Praticidade é tudo mesmo, né? O meu aspirador Electrolux é bem antiguinho. Teve aquele precinho Mara. Na época, foi em 2016 que eu comprei ele. Eu paguei R$175,00 no Carrefour. Mas hoje, você encontra com preços promocionais de até R$100,00. Depende muito da marca e do modelo. Gostou desse vídeo? Se você quer essas e outras dicas, se inscreva no meu canal, deixe um joinha e comenta aqui. Me conta qual foi a sua experiência com o aspirador de pó vestical. E se você ainda não tem, deixa aqui a sua dúvida que eu vou te responder.